Música 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 E aí, cambalha! Canal clandestino, eu cheguei diretamente na terra do papo e nós Diesel nas Diesel nada, gasolina Metade Gás, gasolina E daqui a pouquinho eu diesel nas veias Tamo junto galera Tô aqui na... Tô segurando a câmera aqui porque não deu tempo de eu pregar ela ali Mas tá de bobs Deu tempo? Não Porque não fala que não deu tempo é desculpa, né? Desculpa se farrapada Como a gente, nosso canal, a gente não deixa faltar nada Vamos pegar um azulão ali Aqui É um traveco, hein? É um traveco Mas não é um traveco dos travecão não É um travequinho, né? Vamos falar assim, né? Ele aqui é meio um travequinho, né? Azulado, azulão Colocar essa parada aqui pra pegar ali o... O... O pedágio, né? A gente não pega o bilhete A gente já passa, já sai cortando logo e vamos que vamos, né? Tô aqui na rodovia... Deixa eu... Eu já nem lembro mais os números dessas rodovias daqui Essa aqui dessa aqui é a... Milano-Nápolis A1 Justamente E agora eu vou pegar a... A1 Ah, deveria ter entrado ali, né? Tá de boa Vamos por aqui mesmo Vai pegar? Pegou Abriu e vambora Pisa A11 Ah, eu tava na A11 Agora vamos pegar pra Roma Direção Roma Só que eu não vou pra Roma, não Vamos ali pro meio do mato ali E vamos pegar lá o... 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 O traveco, né? Aí ó Pisa Roma Genova Livorno Aí o Chebinha, como é que é? A catilanguinha Bem basicão, né? Opel Esse Opel lá na Inglaterra ele chama Vauxhall E se eu não me engano, no Brasil acho que ele é da Chevrolet esse carro aqui Eu não sei se tem dele aí, né? Chama Opel Adam É bem pequenininho, né? E hoje a noite vou pegar a subinha pra Inglaterra, né? Daqui de Florença Que é a cidade de Florença, né? Então vou pegar a subinha pra Inglaterra, né? Agora tem 1.600 km pra fazer, né? E vou filmando aí também os pedaços, né? E vou filmando aí também os pedaços, né? Algumas partes aí da viagem Até chegar lá em cima Ah, uma coisa interessante aqui que eu percebi Os prancheiros daqui As pranchas deles não é aberta Igual a nossa lá não, né? Ela tem tipo umas paredes Não sei se é prancha Ah, esse é prancha Esse daí é prancheira Ela tem também as paredes nas laterais lá, ó Esse é prancha também, né? Acho que ela é caçamba, mas não é caçamba não, é prancha Ele tem aquelas paredesinhas baixas, né? Meia... Não muito alta Mas não tem aberta igual tem lá na Inglaterra, né? Que sinceramente seria até mais seguro, né? Do jeito deles aqui do que de lá, né? Eu vi muitas aí carregando madeira Carregando tijolo Carregando... A mesma carga que eu carrego lá, né? Só não vi daqueles... Daqueles tipos de carga pra obra Porque aqui eles não constroem igual... Igual pra lá, né? Eles constroem muito pouco aqui, né? Olha a escaneia verde lá que tá bom Mas muito pouco, né? As construções deles aqui é mais reforma, né? Não é... Não é construção igual lá na Inglaterra Na Inglaterra eles derrubam tudo e levantam tudo de novo, né? Aqueles prédios igual... Igual vocês viram bem nos vídeos aí, né? A gente ir lá entregar ferro Aqui é muita reforma, né? Então reforma geralmente é... É... Muito pouco... Muita pouca coisa, né? Grandes obras aqui é... Ali tem uma ali, parece? Não melhor, nem é, né? Aqui lá é só uma empresa que tem as gruas Uma empresa de gruas Então assim, é muito pouco, né? A gente vê muito pouco aqui Daquela carga lá do estilo que eu carrego lá pras obras Eu não vi Mas aquelas cargas de tijolos Cargas de madeira, né? Aquelas madeiras... A mesma coisa que eu carrego lá Eu vi aqui também, né? Só que aí a carreta ela é fechada, né? As laterais dela assim é fechada Achei legal É um trabalhinho a mais pro motora, né? Mais... Mais segurança, né? Que a... A respeito daquelas que tem lá na Inglaterra Que é completamente aberta, né? A viagem lá do Sul lá eu fiz bastante imagem dos caminhões subindo, né? Vou fazer umas edições aí pra colocar pra vocês Eu nem vi o vídeo ainda, né? Tem que ver aí pra ver se ficou legal, né? Olha o Eurotec velho aí, ó Esse lá na Inglaterra a gente quase nem vê mais, né? É raro de ver, né? Não pode rodar mais esse caminhão aí, né? Aqui tem muito ainda rodando Travecão Scania Novo Do Scania Novo também eu vi que tem bastante Tem muitos deles rodando aí Mas, obviamente, o que reina aqui é o... É o Traveca, né? Travequeira tá na pátria, né? Na pátria dos Travecos Em terra de Ferrari quem tem um Traveco é rei Vamos sair nessa saída aqui Firentes e Impruneta Eles trocaram o nome dessa saída Antigamente chamava Tchertosa Que tem uma... Um velho monasteiro aqui do lado aqui, né? Bem antigo, né? Chama Tchertosa Aí essa saída aqui chamava Firentes e Tchertosa, né? Agora eles mudaram Vou colocar ali em Pruneta Que é o nome da cidadezinha Que tem ali em cima, né? Isso aqui também tem pouco tempo que eles fizeram Essa... Arrumaram tudo aqui Essa viagem aqui pra baixo aqui vai render... Bastante vídeo, viu? Porque... Gravei pra caramba aí Muito mesmo Tem um carro colado na minha traseira aqui A gente joga um pouco de água pra trás? Eles aqui, eles tem mania de colar mesmo Colar assim que você não consegue ver nem a placa do caboclo, né? Pô, vim Zé Bucê também, viu? Pô, vim Zé Bucê também, viu? E agora tem um grande cemitério aqui americano, né? Na segunda guerra mundial Falciani E aí Essa região aqui, ela é bem bonita, né? Andar de carro aí, de moto... Capção é de moto, né? Quem gosta de moto, isso aqui é bem legal pra andar de moto Tudo estrada de montanha, né? Cheia de curva... É bem legal E aí E aí E aí Olha o caçambeiro, ó Olha o caçambeiro, ó Queria ter filmado o lado de lá Mas não... Não tive tempo de passar por lá ainda Porque tá uma correria doida, né? Uma correria maluca Mas vou ver aí se dá tempo hoje Mas eu vou ter que descer lá pra voltar ali pra Firenze de novo Pra fazer outras coisas e levar o azulão, né? Vocês vão ver aí agora que chegar lá, vocês vão ver lá Mas bem corrido mesmo, né? Mas ciclista na curva assim é fada Vem ninguém? Vambora E aí Mas aqui pelo que eu... O que eu vi aqui desses dias, que a economiazinha deles aqui Deu uma leve melhorada Quando eu saí daqui e fui pra Inglaterra Tava foda isso aqui Tava meio que zoado Aí agora parece que deu uma Uma equilibradazinha Mas aí é aquela Tem que ver se é Se é um pouco do jeito De estar girando Do fundo europeu Porque de vez em quando Quando os países estão em crise violenta Aí a União Europeia libera uns fundos Pra dar uma estabilizada no país Mas tem que ver se é Se criou mesmo a riqueza Ou se é só um dinheirinho em fuleira E tá girando Mas tem vários projetos aí Que eu vi aí pra melhorar agora Principalmente as condições de trabalho Porque o país é massa O país é top O que fode aí é o mundo do trabalho Sempre calor Agora tá 33 graus O clima é bom Melhor até demais Mas vamos ver Vamos ver E proximamente Futuramente O que que viram Nesses anos todos Que eu morei aqui Eu só vi o governo aumentando taxa Aumentando, aumentando Aumentando, aumentando A porra da burocracia aqui Até terrível Tinha bons projetos aí No passado De melhorar a burocracia No país Porque aqui também é terrível Pra fazer meia coisa aqui Você precisa ir em 10 Diferentes lugares Que é carimbo daqui Assinatura de lá E paga daqui E paga de lá Nessa parte Não é que mudou muito não Mas Tem alguns melhoramentos aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar essa ruinha aqui, xinxelenta. A rua é reta e se ela é cheia de curva aí, olha. Olha que doideira. Aí eu pergunto, para quê? Se a rua é reta, para que você vai encher ela de curva? Pode ser produção, tá certo isso daí? Como é que é? Olha o azulão lá em baixo. Vamos lá mostrar ele. Vamos fazer só isso. É daqui esse cumpridão. Agora ali nós vamos passar lá para dentro e vamos colocar a câmera na cabeça também, né? Lógico, é óbvio. Traveca! Saudades do Traveca, né? Tem jeito, né? Bom, vamos lá pegar a chave dele. Nós vamos dar uma andada aí agora. O vídeo do Traveca vai sair mais para frente. Uma manhã. Uma novela para a marcha. Curtiu? Já sabe. Like para fortalecer a amizade. Beijo na bunda. Até a próxima. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.